E aí gente, tudo bem? Rafalon aqui. Vamos aí pra mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser do Gun Chase Mobile. Mano, teve o revamp, demorei pra fazer vídeo, demorei pra trazer, até porque quando eu fui entrar tava acontecendo um erro. Um erro que não era só pra mim, era pra, acho que, a maioria dos players, culpa da Apple, desgraçada. Então só tô conseguindo entrar, tipo, agora e provavelmente esse vídeo vai demorar um pouco pra postar. Mas desculpem, eu quero tá vendo aqui, tipo, tudo que mudou, como é que tá agora, depois desse revamp, desse rework e etc. Tipo, mudou muita coisa. Então eu já peço desculpa desde já, caso o vídeo acabe ficando um pouco longo, porque muita coisa mudou. Vamos começar um pouquinho com os personagens que, primeiramente, mudou o item pra aprimorar os personagens, não é mais com a pedra da evolução. Mudou o item, agora é com um item que eu não me recordo o nome, mas ele dropa no modo aventura e dropa no labirinto fantasmagórico. E para despertar o personagem, né, pra conseguir as estrelas azuis, é com um item que se chama Cubo do Despertar. Você precisa dele pra cada categoria do personagem, ou seja, tipo, eu tô com Vegas, aí eu vou precisar do Cubo do Despertar. Pra despertar ele tem que ser Cubo do Despertar de Mago. Também dropa no modo aventura, dropa lá no modo defesa. A transcendência agora vai até o nível 15, que pode fazer com Shine, com o Cubo do Despertar ou o selo da transcendência. Aí você vê aqui, ó, tem esse número 6 em cima do meu Vegas, que acho que é o nível da transcendência dele, né, porque agora a transcendência vai até o nível 15. Aí tem essas especializações aqui também, que dá pra upar até o nível 5. E cada nível precisa de um requerimento de ponto de batalha pra conseguir. Um exemplo, esse daqui, ó, ali embaixo tá, consiga 250 mil de ponto de batalha. Tem esse acender aqui e tal. A ascensão também não precisa mais de Pedra de Evolução. A Chaser agora dá pra abrir com 3 estrelas, né, 3 estrelas azuis do Despertar. E pra abrir agora é com o Cubo Chaser. E ainda também com o Cristal Chaser e o ouro, né. E esse Cubo Chaser, ele dropa no Extermínio. Deixa eu pegar aqui, ó, talvez algum personagem meu que não tenha Chaser. Se eu venho aqui, eu preciso aqui, ó, Cubo de Chaser. Ou eu ainda posso usar aqui, ó, Shines e uma cópia. Vamos passar pra Selo da Alma. Vou até pegar o meu Din, né, porque eu tava, estou fazendo o Selo da Alma dele. Selo da Alma agora você pode abrir com 5 estrelas, né, 5 estrelas azuis do Despertar. E pra upar o selo agora é com o Cubo de Selo da Alma. E ainda também com a Essência da Alma. E o Cubo do Selo da Alma, ele dropa no Extermínio. Então o Selo do meu Din aqui, eu ainda tô pegando, me pediram, vieram pra mim e falaram E aí, Rafa, cadê o vídeo de Build do Selo do Din? Eu falo, mano, eu tô fazendo. Tá vendo? Agora eu preciso disso aqui, ó, Cubo de Selo da Alma. A fusão de Herói também mudou, mas eu não vou falar muito dela porque eu não tenho muito conhecimento de fusão. Eu não utilizava a fusão no Grand Chaser. Agora a gente tem uma função chamada Reset de Crescimento. Fica aqui no menu, ó, Reset de Crescimento. Dá pra resetar o progresso do personagem. Nisso você vai receber Cubo de Despertar. Mas se o herói, né, o personagem tiver, tipo, com o Chaser aberto ou com o selo da alma aberto, você não vai poder resetar. Então eu poderia aqui resetar o meu Sieg e ganhar aqui uns Cubos de Despertar de Guerreiro. Eu ainda tenho, tipo, muita Pedra de Evolução. Ó, eu tenho muita Pedra de Evolução ainda, né, não é mais utilizável. No caso eu posso trocar essas minhas Pedras de Evoluções pelo Cubo de Despertar, Chaser e Selo da Alma. Se eu não me engano fica na Forja. Eu tenho que achar aqui, tipo, conversão. Conversão de Pedra de Evolução. Aí eu posso vir aqui e trocar. E Prana, eu acho que eu ainda tenho, eu também posso trocar na Loja. No caso também a animação pra invocar, acho que tá diferente. Eu vou, eu... Ai, eu vou roletar aqui em alguém. Eu vou tentar, ó, roletar no deal. Eu tenho certeza que não vai vir, mas... Só pra mim ver. Mano, a animação tá muito mais demorada. Que frescura. Ai, eu tenho que girar? Meu Deus! Vai vir ninguém, quer ver, ó. Vai tomar com a Yulia. Prana também dá pra trocar. Se eu não me engano é na antiga Loja de Prana. Então tá aqui ainda, né, as Pranas. As cartas monstros, ela foi trocada. Foi trocada pelo Cubo de Evolução. Tinha ido pro Correio, se eu não me engano, mas não recebi nada. Ah, outra coisa também, já que eu tô no inventário, o ouro que foi usado pra expandir o inventário, ele foi devolvido, né? No caso, tipo, eu tinha gastado muito material expandindo, né? O inventário. Então, um exemplo, se você expandiu o inventário com carta de monstros, né? Que agora não tem mais, seu ouro deve ter voltado aí pra você. Não dá mais pra usar a chave Chaser, né? Daqueles calabouços de Chaser que você gastava energia, ganhava uma chave pra ir no calabouço e conseguir Cristal Chaser. Não dá mais pra usar. Parece que agora com ela você transforma ela em Cristal. Isso também tá na Forja. Deixa eu ver se eu localizo. Aqui, ó. Conversão de antiga chave de criação. Você pode vir aqui e fazer os Cristal Chaser ainda de qualquer jeito. Eu vou gastar aqui depois. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as Diárias. Porque Defesa Diária mudou. Agora ela passou pra Modo Defesa. Nela, dropa o cubo de Despertar e Cristal Chaser. Você precisa de um ticket pra ir todo dia. Você pode ir, tipo, três vezes. E você pode comprar mais entrada com gema. Por exemplo, ali eu tenho 15 entradas, se vocês verem. Aí eu acho que eu posso vir aqui e escolher qual que eu quero. O Extermínio, vamos localizar. Cadê você, Extermínio? Aqui, ó. O Extermínio também agora dropa uma moeda que você vai poder trocar por cubo de Chaser e cubo de Selo da Alma. Você também pode ir três vezes por dia. Aí pra trocar essas moedas que você ganha, acho que é na loja no Modo Extermínio. Loja Moeda de Troca. Loja de Gemas Azuis. Que essas gemas azuis, eu não me recordo como é que consegue. Eu acho que é resetando o personagem também ou algo assim. Desculpa, gente. Eu esqueci. Você pode vir aqui e trocar também. Aqui, ó. Loja de Moeda do Extermínio. Você pode vir aqui e fazer cubo de Chaser ou cubo de Selo da Alma. O Labirinto Fantasmagórico, se eu não me engano, ele também mudou. Agora, cada vez que você vai nele, você ganha um símbolo. E quando você tiver, tipo, dois símbolos, você vai poder ganhar um ticket de herói classe F. Tem aqui, ó. Símbolo do Labirinto Fantasmagórico. E dá bastante bênção da bravura, velho. Procurado. O Procurado, se eu não me engano, ele também mudou. Os bichos de nível 120 passaram pra, tipo, nível 80. Né? Aqui, ó. Nível 80. E a recompensa de ouro foi aumentada. Passando pro modo Aventura, que também teve muitas mudanças. As recompensas mudaram. O Drop de Laços foi dobrado. E no caso, ó. Todas as estrelas que eu tinha conseguido, ó. Foi tudo resetada. Tá vendo? Tá falando que eu não tenho nenhuma estrela aqui. No caso, tá dando pra fazer tudo de novo. Vai pegar essa recompensinha aí tudo novamente. As quests também, algumas mudaram, resetaram, né? Porque tá tudo bem diferente agora. Eu tinha entrado, concluído algumas quests. Eu consegui muita entrada pro ataque ao chefe. Eu consegui muito ticket de invocação. Tá dando pra conseguir muita gema agora também, né? Podendo fazer essas quests e refazer todas as missões no modo Aventura. Falando em ataque ao chefe, a recompensa do ataque ao chefe também aumentou. E no caso também, eu tenho muita entrada no ataque ao chefe aqui. Depois eu preciso tá fazendo. Eu vou fazer. A Torre dos Heróis também mudou. Vamos ver se eu encontro ela aqui, ó. Aqui, ó. Torre dos Heróis. A interface mudou. Tá diferente. Tá bem bonito. Tá dando também bastante bênção da bravura. Aqui, ó. Muita bênção da bravura também, ó. Cubo de evolução. A Torre dos Desafios também mudou. Aqui, ó. A Torre dos Desafios, ó. Também a interface tá bem diferente. Ainda dando bastante gemas. Se não me engano, aqui no menu foi adicionado um modo de guia, ó. Modo guia. Você pode vir aqui. Acho que vai explicar algumas coisinhas. O básico do GC. Também foi adicionado uma função chamada Despertar Múltiplo. Que agora dá pra despertar, tipo, até oito personagens. Mas, heróis SR não podem ser despertado. Agora, a gente alimenta o Shiny com ouro. Cadê, ó? Se eu vim aqui e for comprar. Agora, a gente vai gastar ouro pra comprar o alimento do Shiny. Preferia gastar as pranas, né? Eu ainda tenho bastante prana. Eu posso gastar aqui depois. Só dar uma alimentada no meu Shiny. Porque ele tá morrendo a criança. Brincar com o Shiny dos outros. E a função de herança também foi removida, né? Agora, os personagens S, eles têm menos valor. É, no caso, a recompensa do Shiny também mudou, né? Porque, como a gente, de certa forma, não vai precisar mais dos Shines, né? A gente ainda pode usar os Shines que a gente construiu. A recompensa agora vai dar mascotes. Tá com essa coleção de SR. Cara, depois eu vou vir aqui e vou ter que pensar quem que eu vou pegar. Porque eu não tô com muita ideia de quem pegar, não. É bom porque eu preciso aqui pegar uns cristais Chaser também. Ah, e depois eu vou aproveitar aqui e tentar aprimorar... Poxa, eu abri o Leza pra abrir o Azinho. Eu confundi a imagem. Depois eu... Como tá mais fácil aprimorar os personagens, eu vou tentar abrir rapidamente a... A Chaser do meu Azinho. Opar ele rapidinho. Deixar os meus personagens com a transcendência no nível 15 também, né? No caso, eu tenho uns três Shines aqui. Eu posso dar uma aumentada. Ó, quatro milhões de ouro, mano. Você tá maluco, velho. Coisa cara do caramba, mano. Posso até usar dois Shines aqui no... Esses dois Shines que eu tenho no meu Azinho. Pra despertar ele. Mas depois eu vou pegar aqui o cubo de Chaser também. Mas, no caso, são mais essas coisas que eu me recordo aqui rapidamente que mudou. Então, agora eu vou ter que pegar. Vou fazer minhas quests e refazer o modo aventura lá. Pegar as recompensas tudo de novo de cada mundo, né? Já que as estrelas foram resetadas. Vou aprimorar meus personagens, né? Terminar logo o selo da alma do meu Jim. Que eu tenho 39 entradas pro ataque ao chefe. Tenho mil de energia pra gastar. Tenho bastante coisa pra fazer. E conforme eu for fazendo as coisas, eu vou tentar estar trazendo vídeos aqui no canal. No mais, era isso mesmo. Desculpa o vídeo ter ficado meio longo. Mas espero que você tenha gostado. Vou lembrar aquela coisa chata. Que é pedir pra você dar o like que me ajuda muito. Valeu todo mundo que tá dando like. É bom saber que vocês estão gostando dos vídeos. Se você for novo, vai no canal também. Assiste meus vídeos aí. Se você gostar do conteúdo do canal, você se inscreve. No mais, é isso mesmo, gente. E eu tô indo nessa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho